Meu nome é Natália, eu sou de Cambé, Paraná. O trabalho de vocês é sensacional. Vocês fazem isso com uma felicidade que passa e transmite pra gente. Eu tenho orgulho de dizer que eu viajo com o Travel & Share todos os dias. Olá! Estamos aqui com mais um Travel & Share Cozinha. Onde a gente prepara pratos típicos dos lugares onde a gente visita. E o prato de hoje vai ser... Uma sobremesa. É a minha sobremesa preferida aqui nos Estados Unidos. Cheesecake estilo New York. Com morangos. Então vamos para os ingredientes. Você vai precisar de um limão, 226 gramas de cream cheese, 226 gramas de chantilly, uma lata de leite condensado. E para a base da cheesecake você vai precisar de bolacha maisena triturada, uma colher de manteiga misturada. Você vai pressionar para fazer a base igual a gente tem aqui pronta. A primeira parte é colocar todos os ingredientes. Menos o limão. Creme cheese. Chantilly. E o melhor, leite condensado. Misture até deixar uma massa homogênea. Lembrando que a gente comprou o chantilly pronto, porque aqui nos Estados Unidos é fácil de encontrar. Mas aí no Brasil você pode fazer o seu próprio. Agora que eu já mexi, basta espremer o limão. Pode ver que o creme já está mais pastoso. Pastoso. Que mal, bonita. Agora a minha cheesecake foi pronta, basta botar na fórmula. E agora que pronto, coloca duas horas na geladeira. Agora você me pergunta o que a gente vai colocar em cima da cheesecake. A gente tem em casa, Nutella e morango. A gente fez uma votação aqui e o morango ganhou. Como a gente vai fazer a calda para colocar em cima da cheesecake? A gente tem morango, os nossos estão congelados, mas você pode usar o morango fresco. Coloca morango na panela. Açúcar. Um pouquinho mais. E água. Só um pouquinho. Depois de cozinhar mais ou menos uns 20 minutos, é essa textura que a gente quer. Vai ficar tipo uma geleia de morango. Você pode usar a geleia de morango que você achar mais fácil ou que você tiver em casa. Duas horas depois, a torta está pronta. Nós vamos agora cortar e colocar a calda de morango que a Mi fez. Agora a gente vai colocar a calda de morango em cima para ficar bem deliciosa. Como somos hóspedes muito educados, nós vamos convidar a nossa host, a Lu. Que quem vai dar nota hoje, né? A gente sabe que ela vai dar 10, porque se todo mundo vai dar nota 10, porque quer ser legal com a gente. Vamos chamar. Lu, vem cá! Tá parecendo bom, hein, gente? Primeiro teste aqui é a aparência. O que tu achou da aparência da torta? Aprovadíssima. Gostei. O negócio está bem apresentável. Mas a aparência só não é o suficiente. A gente precisa saber o sabor. Então, a textura está boa. Já gostei. Eu também quero. Nossa! Gente! Fala sério! Fala sério, Lu. Ao invés de estrogonofe, eles tinham que fazer isso aqui em toda viagem. Olha aí! Vai ser a receita agora, a característica da viagem, em vez de ser estrogonofe, vai ser cheesecake. Gente, isso aqui é muito bom! Nossa, é muito bom! Tá bom! Eu não tenho medo. Posso provar, Lu? Nossa, ele já pega uma torta, né? Mi! Melhor de todos os lugares que eu já comi. Esse aqui é o meu doce favorito aqui. Tá boa! Gente, é muito bom! É muito bom! Lu, uma nota de 1 a 11. 120! Então, esse foi o Drive & Share Cozinha, com a Cheesecake, estilo New York. Novamente, a gente foi aprovado. A média do programa ainda está... Altíssima! Não vou tirar comendo. Esse é o canal da economia, da alegria e de coisas gostosas. Esse foi mais um Drive & Share Cozinha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem esse fim de semana e façam aí na sua casa. Mande pra gente nas redes sociais. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Com certeza, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente! Tá boa mesmo? Nossa, tá muito boa! Gente! De verdade! Tá muito diferente, né? Não, Emi? Outra assim... Do nada, entra no Coisas, pega a receita... É, e dá certo! Não, mas esse aqui é o meu doce favorito. Deu super acerto! Gente, o que é isso? Aqui é o compartilhado do Cheesecake. Hum! Tem uma troca inteira pra gente comer. Mi do céu! Sério! Tá bom, não tá? Tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!